A propagação de doenças como dengue, chikungunya e zika vai ser combatida com a ajuda da ciência e da tecnologia. A iniciativa faz parte de um projeto entre a Fundação Oswaldo Cruz e uma instituição da Austrália e vai multiplicar um método que produz mosquitos que impedem a disseminação dessas doenças. Pesquisadores descobriram que a bactéria Volbachia, presente em cerca de 50% dos insetos, mas ausente no mosquito Aedes aegypti, bloqueia a transmissão do vírus causador de dengue, chikungunya e zika. Em laboratório, foi possível inserir a bactéria nos mosquitos. A técnica funciona assim. A bactéria Volbachia é introduzida no mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito é solto na natureza para se reproduzir com os insetos locais. Os descendentes nascem com a bactéria Volbachia, que vai se propagar por gerações, a incidência das doenças. O projeto chegou ao Brasil em 2012, ainda na fase de estudos. Agora, a iniciativa será levada para todo o país. Para isso, foi anunciada a construção de uma biofábrica para a produção dos mosquitos com a bactéria Volbachia em larga escala. Os investimentos podem chegar a R$ 180 milhões, entre recursos públicos e de uma instituição parceira internacional. É uma experiência bastante inovadora e que eu acho que vai ganhar uma escala muito rápida para todo o território nacional que hoje sofre mazelas por conta da disseminação do mosquito e, portanto, das árvores viroses. No Brasil, o projeto já foi implantado em cinco cidades. Belo Horizonte, Campo Grande, Rio de Janeiro, Niterói e Petrolina. E os estudos realizados comprovam a eficácia da experiência. Em Niterói, por exemplo, os casos reduziram em cerca de 70% para dengue, 60% para chikungunya e 40% para zika. A ideia agora é expandir o projeto para outros municípios. Passa a ter uma escala maior, fazendo com que municípios, estados e municípios possam estar incorporando mais uma tecnologia para que a gente possa combater essas doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti e por vetores tão importantes que estamos, nesse momento, enfrentando epidemias no Brasil.